Mulher Devagante Sem perceber O que é que este homem lhe quer O que é que este homem lhe quer Encarnando o seu corpo Consumir-lhe a roupa Não é humano e não está morto Quer ver se preteste ser malvado Querendo roubar-lhe a razão de ser Querendo roubar-lhe a razão de amar Prazer de respirar Prazer de respirar Eu moro no mar E deixo-se ir ao fundo Ele estava em todo o mundo Ele estava em todo o mundo Ele estava no cabelo Ele estava em todo o mundo Iblio Internacional É muito empowering Amém.